A CIDADE NO BRASIL Ter hábitos saudáveis, respeitar o meio ambiente, ela é sensível, é inteligente, é irônica, é fofinha, ela faz você ouvir, conta piadas, inventa bordões, canita camisa, verdadeira, entra pra cultura popular, a única coisa que ela não faz é obrigar você a comprar um produto, fala pra ela comprar um biju. Que gracinha, propaganda faz diferença. Credibilidade, competência, ética e amor, tudo isso não se encontra em qualquer lugar. Visite a clínica de reabilitação oral e eleve a sua autoestima e a sua qualidade de vida. 3361-2420 ou 3361-1480. Jacuecanga, rua Winston Maruca 163, próxima Marina. Clínica de reabilitação oral. Do moderno ao clássico. Grande variedade de marcas, cores e modelos que combinam com seu estilo e bolso. Consulte seu médico e traga sua receita. Fale conosco. Óculos de sol, lentes, óculos de receituário e armações com pagamento facilitado. Rua do Comércio, 361 no centro, 3368-5287. Ótica Sol, pra ver você muito feliz. Por que escolher a autoescola Rio Diplomata? Instrutores credenciados, frotas de carros novos, carretas, caminhões e micro-ônibus próprio. Aqui você conquista a primeira habilitação. Inclusão ou troca de categoria. Temos também renovação comum, permissão ou segunda via. Pagamento facilitado. Frade, rua São Sebastião 255. Loja B, 3369-2446. Japo Iba, avenida Chaporanga 100. 3364-4810. Se beber, não dirija. Conquiste seu lugar na universidade. Venha para o Seduc, o melhor do maternal ao pré-vestibular. Um sistema objetivo. Matrículas abertas para 2011. Com quadra poliesportiva, piscina, infantil e laboratórios. Seduc Cooperativo Educacional Capacidar. Em Jacoecanga, próximo ao GDV. 3361-1695 e 3361-1902. O Seduc aprova nos vestibulares e capacita para a vida. Acesse www.seduc.com.br Procurando assistência técnica e recarga de cartucho? Angratec. Manutenção especializada em informática. Computadores e notebooks. Laptop e monitores. Impressoras e no-break. Periféricos de todas as marcas e modelos. Recarga, manutenção de cartuchos, toner e contrato mensal de manutenção. Angratec. Avenida Jair Toscano de Brito, 713 Balneário. 3365-990. Em frente ao Piratas. Como eu sou dentista, trabalho muito tempo sentada, de calça. Tenho uma grande retenção de líquidos. Vou fazer drenagem para melhorar o inchaço, o celulite. Faço também o celutec. E melhorou tudo. Melhorou a autoestima, melhorou o contorno do corpo, a textura da pele. A gente se sente melhor com a gente mesmo. A Dermoclin é um presente para toda mulher. Dugue Ternos e Acessórios. Não compre terno antes de passar na Dugue. Você vai se encantar e ainda vai ganhar vários brindes à sua escolha. Dugue Ternos e Acessórios. Sempre o menor preço. Volta Redonda Retiro e Subsolo Cider Shopping. Breve em Angra dos Reis. A blindagem térmica Ultralis é a grande novidade que substitui todas as demais escovas. Indicada para quem faz uso frequente de química. E ainda, a marroquina turbinada. Novidade em alisamento e hidratação. E não perca! Super desconto só na terça e quarta. Salão Vision Estética. José Belmiro da Paixão 124. Sala 3. Parque das Palmeiras. 3377-2728. E eu estou conversando na sexta musical com o grupo Blessed. E agora está aqui comigo ainda o Fabrício, mas o Juninho também veio. Juninho, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Tudo bom? Você também compõe o Blessed. Vocês são quatro. E qual a parte de... qual a voz que você faz? Depende muito. Eu fico mais na primeira voz. A gente mistura, faz um negócio. Vocês acabam com esse jogo de voz, né? Trocam de posição aí com a voz. Brincam um pouquinho, né? No ao vivo, então, nem se fala, né? Que fica mais fácil ainda. Agora, quando vocês são convidados, como é que acontece? Vocês levam banda também ou vocês cantam e tocam também? Isso aí depende sempre da igreja. Se a igreja fizer com banda, né? Leva uma banda a parte. Isso, leva uma banda. E sempre acompanha a gente, o violonista, né? Tocando, pra gente fazer aquela capela. Que a gente canta muito o Dino da Arca, né? Ah, que lindo, gente. Que delícia. Por isso que a igreja acaba gostando de vocês, a Bessa, né? Agora, antes do break, eu falava de uma música romântica que vocês têm no CD, que é Minha Promessa. Como é que foi isso aí? Composição de quem essa música? Essa composição é minha e de um amigo meu lá de Campo Grande, né? Aí, essa música, eu fiz a parte toda, ele já tinha o refrão. Entendeu? Aí, a gente falou, Fabrício, tô apaixonado aqui, vamos aqui, tá? Tem que formar música romântica. Tem que ter, aí eu... Aí, acabamos, fizemos ela todinha aí e tá essa benção aí. Dá uma palhinha pra gente? Dá sim. Dá, Juninho. Você é bem mais que sonho tão bom, é inesquecível, quero te ter. Vou te dizer que te amo e não posso perder esse amor, esse amor, esse amor. Saudades eu tenho, vontade de beijos ao lindo mar. Aí, é por aí vai. Vai embora. Pra ouvinteira, você tem que ter o CD. Tô sorteando direto aqui pra vocês. Hoje são seis CDs, semana que vem tem muito mais. Então, não fica triste não, que você pode ter essa música, né? Vai fazer o seguinte, Fabrício, eu quero muito esse CD. Se não sair meu nome, eu vou ficar triste. Fica pra cá que eu dou pra você o CD de presente. Né? Com a gente. Só ligar, só ligar. A gente dá o presente pra você. Dá de presente. Daqui a pouquinho a gente vai deixar os contatos com o Blessed aí. Então, pegue papel e caneta pra você anotar. Já cantaram duas vezes em Angra, mas querem voltar, com certeza, né? Com certeza. Só ligar que estamos aí. Já, já. Já, já a gente deixa os contatos. Vocês, além de ministrar louvores, pregam também? Também. Também? Inclusive. Papatão fechado assim? É, isso aí. Inclusive, eles são diáconas da casa do Senhor, o Jorge. É diácona. Isso. Estão louvendo aí, os meninos estão aí firmes pra trazer a palavra do Senhor. Que maravilha. Então, gente, é só ligar mesmo. Deixa os contatos aí de vocês. Amém. Nosso telefone é 021-3404-6855. 021-3404-6855. Ou 7829-5626. Bom, já, já vai chegar o nome do pessoal que faturou brinde aqui. A gente vai orar nesse final de programa, como eu falei antes do intervalo. Fabrício, eu gostaria que vocês orassem com a gente e quero passar essa oportunidade pra você. Já pediram oração aí pelo Rio de Janeiro. Há muitas pessoas em Angra que tem familiares no Rio. E nas áreas ali onde está acontecendo todos aqueles problemas e essas pessoas estão preocupadas. Vamos orar realmente. Nesse momento, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada aniversariante. Agradecer a Deus pela sua vida e orar por essa situação no Rio de Janeiro. Quero dar essa oportunidade ao Fabrício do Blessing. Amém? Vamos orar. E quando terminar, eu tenho o resultado da promoção de hoje. E tenho também, a gente vai fechar ainda com uma canção do Blessing. Tá ok? Amém. Oremos. Amado Deus, Sobrando Pai. Nessa manhã, meu Deus amado, Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus querido, eu quero te entregar desde já o Rio de Janeiro. O Senhor sabe como está, Senhor Jesus, aquele lugar onde o diabo, ó Pai amado, está tentando, ó Pai amado, tirar a paz, ó Pai querido, de muitas pessoas ali naquele lugar. Mas nessa manhã, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor coloque o seu exército de anjos naquele lugar para cobrir, Senhor Jesus querido, todas aquelas famílias, Senhor, para livrar das balas perdidas. Ó Pai amado, Deus Santo, nós sabemos o quanto é difícil viver naquela situação, ó Deus. Mas desde já, Senhor, eu quero entregar, Senhor, aquela cidade em suas mãos, que a Tua glória venha reinar sobre aquele lugar. Ó Pai querido, o inimigo quer tirar a paz, Senhor, o inimigo quer tirar vidas, o inimigo, ó Pai querido, está com sede, ó Pai querido, para querer tirar, ó Pai, a alegria, meu Deus, de muitas famílias. Mas nessa manhã, ó Deus, eu creio no Deus vivo, que tudo pode, um Deus que tudo, ó Pai querido, vê, ó Pai querido, os Seus olhos estão voltados para o Rio de Janeiro essa manhã, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor venha, ó Deus, restaurar vidas, que o Senhor venha, ó Pai, abençoar vidas naquele lugar, que nessa manhã, meu Pai querido, as pessoas que estão naquela situação possam ver, ó Pai mesmo, que somente Tu é a saída, ó meu Deus, meu Pai Celestial. Quero Te entregar, meu Pai querido, o aniversário antes do mês, que o Senhor venha abençoar, dar bênçãos sobre bênçãos na vida deles, ó Deus, e que a Tua glória venha descer sobre eles, ó Deus. Deus, muito obrigado por tudo, quero Te agradecer por esse programa, ó Deus, que cada dia mais o Senhor venha abençoar a Fabíola, ó Deus, que cada dia mais o Senhor venha descer a Tua unção, a Tua sabedoria, o Senhor venha, ó Pai amado, Deus Santo, ajudá-la, ó Pai amado, cada dia mais aqui nesse lugar, ó Deus. Eu Te peço, meu Deus, toma ângora em Tuas mãos, meu Deus, que dê uma cidade tão linda, meu Deus, e que a Tua glória, Senhor Jesus querido, venha também, ó Pai, reinar sobre esse lugar, Senhor. É que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, a gente vai terminar o programa de hoje, quero agradecer muito a presença de vocês, Juninho, do Jorge também, que estava na primeira parte com a gente, sua, Fabrício, e do seu produtor, que está aí também, né? Eu, Eliezer Piller, quero agradecer a ele aí, por tudo que tem feito em nossas vidas, nos abençoado, e tamo junto, irmão, fica com Deus. Olha, quem faturou os seis CDs, vamos falar o nome aqui das seis pessoas, vocês ligam pra cá pra saber como vai adquirir, lembrando que tem uma semana pra vocês pegar, então venham, tá? Quero que vocês venham e busquem o brinde de vocês. Gabriel Araújo, do Morro da Cruz, Ana Paula Silva, do Vilagem, Maria Gabriela, do Camorim, Marilene Dias, do Averome, Daniela e Silva, também do Vilagem, e Natália Coutinho, lá do Camorim. Não, fiquem tristes, porque semana que vem eu vou sortear muito mais CD do Blessed aqui pra vocês. Então, pra gente fechar, mais uma vez, deixando o contato de vocês. É, 3404-6855-021-7829-5626. Maravilha, e a gente termina então, gente, conferindo canção, a minha produção tá falando que seu ID tá aí também no rodapé do vídeo, ó. Isso, 12 asteriscos, 18-9332. Maravilha, a gente termina com a canção Uma Luz, né? Isso. Uma Luz, essa canção é a composição de vocês também? É, essa música é do Heraldo Taylor, do grupo que fazia parte do nosso. Ah, sim, o Heraldo Taylor? Deve ser linda essa canção, hein? Muito linda. Tá conferindo, hein? Olha, a partir das 14 horas, o grupo Blessed estará sendo entrevistado lá na Sara Brasil. Então, você também vai poder conferir dobradinha e, com certeza, com informações diferentes, né? A entrevista sempre entra, novidade. Amém. Então, a partir das 14 horas, na 105,9, eles estarão ao vivo e vai ter muito mais sorteio de CD. Então, não ganhou aqui? Não ouviu tudo aqui? A partir das 14 horas, lá na Sara Brasil, 105,9, você vai ver com certeza. E a gente termina, então, o programa de hoje deixando a canção Uma Luz pra todos vocês. Sejam muito abençoados, bom fim de semana. Esse programa reprisa na segunda-feira e terça-feira a gente volta ao vivo com vocês. Grande beijo, fiquem com Deus e a canção Uma Luz do Blessed. Amém. 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 Eu sou feliz com Jesus, que por mim muito faz. Este sentimento tão bonito, que me faz tão feliz, é o amor de Jesus. Quero exaltar Teu nome, pois com Cristo eu sou feliz. Eu sou feliz, e hoje eu tenho paz. Eu sou feliz, Jesus me satisfaz. Eu sou feliz, e hoje eu tenho paz. Eu sou feliz, Jesus me satisfaz. Uma luz me conduz, e me traz muita paz. Eu sou feliz com Jesus, que por mim muito faz. Este sentimento tão bonito, que me faz tão feliz. Eu sou feliz, e hoje eu tenho paz. Eu sou feliz, Jesus me satisfaz. Eu sou feliz, e hoje eu tenho paz. Eu sou feliz, Jesus me satisfaz. Eu sou feliz, e hoje eu tenho paz. Eu sou feliz, Jesus me satisfaz. Eu sou feliz, e hoje eu tenho paz. Eu sou feliz, Jesus me satisfaz. Eu sou feliz, e hoje eu tenho paz. Eu sou feliz, e hoje eu tenho paz. Eu sou feliz, e hoje eu tenho paz.